Gente, então retomando a minha fala, porque eu tinha que fazer essa interrupção para que possamos, pudéssemos, né, apreciar e realizar o ato mais importante desse evento aqui hoje, tanto quanto os outros que aqui se filiaram. E todos os que já me ouviram, há mais de um ano que nós estamos trabalhando na articulação do processo eleitoral em governador Valadares. Minha família está comigo nesse processo eleitoral, aliás, desde 2018. Eu sempre dou conselho àqueles que me procuram sobre candidatura. Se a família não concordar, não vai, porque vai dar errado, tá? Então, e não mudei o meu discurso um milímetro sequer, desde que comecei a conversar com todas as lideranças políticas de centro, de centro-direita e de direita em governador Valadares. Valadares, que atendi ao chamado do PL e me coloquei à disposição do partido para estar junto com o governador Valadares no processo eleitoral. E agora, fico mais tranquilo, porque recebemos filiações inúmeras de valorosas lideranças e em especial do doutor José Bonifácio Mourão, que veio formar nas nossas fileiras e reforçar o nosso poder de fogo para podermos defender governador Valadares na próxima eleição. E eu sempre disse, e vou repetir aqui, nosso principal objetivo, não podemos permitir que a esquerda ganhe a eleição. Muitos em governador Valadares, isso acontece a todo momento, quando eu saio às ruas, muitos manifestam, nossa coronel, que bom, o senhor vai ser o nosso representante na campanha, o senhor vai ser o nosso pré-candidato. Encontro outros que falam, nossa, o melhor pré-candidato é o doutor Mourão. Outros falam, o melhor pré-candidato é o deputado estadual Enes Cândido. Outros falam, ah, é o Alex Diniz. Enfim. Me falaram, é o João Marques. Me falaram, é o Prata. Enfim. Pode ser qualquer um que seja de direita, desde que seja um, porque o velho erro que nós não podemos cometer é termos mais de um, nos dividimos e perdermos a eleição para o CMO. Falo isso com os meus aliados, os meus eleitores da direita, principalmente em governador Valadares, que nós temos que amadurecer politicamente, e eu amadureci politicamente. Não abri mão de nenhum dos meus valores, nenhum dos meus princípios, nenhuma das faltas que defendi desde o primeiro dia de campanha que fiz aqui. E quem já me ouviu falar aí, sabe disso. Mas, o PL só é grande hoje porque entendeu que nós temos que fazer alianças. Nós temos sim que pregar para os nossos, mas não é pastor Flamarion, nós temos que buscar quem? Aqueles que ainda não conhecem a palavra. Nós temos que trazer novos aliados. Porque quanto mais aliados nós trouxemos, e lembrando, não aliados falsos, aliados que defendam os mesmos princípios que nós defendemos. Que se resumem em Deus, pátria, família, vida, liberdade, propriedade. Isso é uma síntese dos princípios que nós defendemos. E alguns são mais aguerridos, outros são mais comedidos, outros se manifestam mais, outros têm um temperamento, às vezes, mais explosivo, que quando numa festa alguém agride uma mulher, ele sai em defesa. Mas todos são importantes. E eu quero que os nossos aliados de direita de governador Valadares participem conosco dessa construção. Lá na frente, se me perguntarem, quem será o nosso candidato único, coronel Sander? Eu digo, eu não sei. Porque a eleição, ela é regida por uma série de fatores. E nem sempre a vontade de cada um dos que estão dispostos a enfrentar essa eleição é suficiente para isso. Nós temos que saber o nosso eleitor, qual o perfil, quem que ele quer. Porque o processo eleitoral é dinâmico. Então, para encerrar, hoje nós demos um passo importante. Outros passos serão dados. Mas sempre no sentido de buscar aquela pessoa que una todos nós da direita, os conservadores, para que nós tenhamos sucesso quando o momento chegar. E o sucesso nosso se resume numa palavra, aliás, numa frase. Perder nunca mais! Aplausos 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 Aplausos